Bom dia! Ai, tô só o pó da gaita, como é que fala? Ai, tô cansada. Tô todo do corpo todo doído, da musculação. Ó, e ontem eu fiz um assim de braço, que eu tô aqui doendo tudo. E agora eu vou comer um pouco de bolachinha, até aqui assim, mais ou menos. Tomar o café da manhã, eu ia comer frutinha, mas minha colega esqueceu de trazer ela aqui atrás. E comi um pão de mel agora de manhã, que eu acordei assim já meio com fome, meio pra baixo, assim, comi um pãozinho de mel pra me botar pra cima. Ai, tenho uma garrafinha de água sempre ali com você, que isso te faz lembrar de tomar, tu vai tomando, vai socando a força, né, ali a água, porque, ó, hoje eu deixei minha garrafinha dentro da moto e hoje eu vim de carro pro serviço. Gente, não tomei nada de água quase. Eu peguei, daí botei numa xícara que eu tinha aqui, eu tomei, não tomei nem duas dessas, tomei acho que uma e meia. E com a garrafinha não, vou tentando, tentando, tentando. Então a minha água hoje de manhã foi, ó, agora eu vou almoçar. Era 10h30, eu tava morrendo de fome, tava doida pra comer mais uma bolachinha. Mas eu aguentei, passou a fome. Agora eu tô assim com uma fomezinha de boa. Vou almoçar e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, esse é o meu almoço de hoje. O almoço eu pego marmelho, então é bem, vai ser sempre o mesmo almoço praticamente, que tem beterraba, repolho, aí esse tantinho aqui de arroz, esse canto, e carne, frango. Quase quebrei o copo. Quase quebrei o copo. Gente, esse negocinho de pia aqui é muito bom, ó. Tipo, se a tua não veio, a minha no caso não veio, ou se veio, eu dei o fim, sei lá, não usava. Aí eu comprei um desse aqui, bota na pia, pra não cair a sujeira, muito bom, recomendo. Louça finalizada. Olha só, eu não tava com vontade de comer doce depois do almoço hoje, então a gente não pode agir por impulso. Eu falei que comeu doce porque é rotina, não. Só quando tiver com realmente vontade. Não estava com vontade. Foi só abrir a geladeira via barra de chocolate, vou comer só um quadrado. Então tá bom, é meio amargo, beleza. Tudo ok. Mas se eu não tivesse visto, eu não ia comer, porque eu não tava com vontade. Mas como eu vi, me deu vontade. E isso eu tô fazendo... Eu entrei num... É tipo uma comunidade, nutrindo a mente. Elas são umas gêmeas nutricionistas e elas estão ensinando. E elas falam que tu tens que tirar de vista as coisas. Por exemplo, tu mora numa casa que tem muita gente que come besteira. Separa o teu armário da pessoa pra ti não ver as besteiras dela e não querer comer, entendeu? Eu abri a geladeira, vi o chocolate, é óbvio que eu quero comer. Mas eu prefiro ter sempre ele ali, porque ainda é uns 50%. Eu quero comer um doce, eu vou ali e tô pegando um quadradinho, às vezes dois. Então eu não tô exagerando. Antigamente eu pegaria e comeria talvez a barra toda. Então, um quadradinho, gente. Mas é isso, vocês entenderam? Eu não precisava comer, eu não tava com vontade. Mas os meus olhos fizeram eu querer. E agora eu vou comer. O chocolate é muito bom, né? Fazer um chazinho de camomila. Pra mim tomar de tarde no serviço. Ô, meu Deus. Filmar, olhando pra câmera aqui e jogar água não deu muito certo, peraí. Agora vai, agora vai. Ô, Gabriel, destrambelhada. Foi. Chazinho da tarde, depois eu boto o saquinho, garantido. Ó, gente. Seguimos aqui. Muito fitness. Ó, banana e melancia. Bora tomar o meu cafezinho da tarde. E antes de eu ir pra academia, eu como mais alguma coisa. E agora, vou comer mais uma bolachinha. Até que assim, talvez, talvez um pouco mais, não sei. E... Meu chazinho de camomila. Pra mim ir na academia. Vou ficar com sono na academia, não, né? Nada a ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Ai, cheguei em casa. Tudo carregado, né? Tudo carregado, né? Mulher nunca tem espaço. Ai, gente, olha o estado que a pessoa chega em casa. Olha o meu cabelo. Que eu tava... Baixei por causa da moto. Morrendo, tá? Tô sentindo até umas risgadas, assim, nas costas. Tava na academia agora. Tô cansada, cansada. Ai, agora eu acho que vou fazer uma jantinha. Meu marido aí foi numa feira hoje. Daqui a pouco ele tá chegando. Daqui a pouco, mas tem umas duas horas. Fazer uma jantinha. Pior que eu não tenho nada muito saudável em casa. Eu tenho pepino. Vou fazer pepino com arroz. E uma carne moída. Tá bom, né? Faltam uns brócolis e cenouras. Mas dá pro gasto. Olha esses cabelos. Eu vou descongelar a carne. E vou tomar um banho. Depois eu faço. Tchau. Tchau. Se inscreva. Se inscreva. Sério, gente. Tô morta. Mortinha, mortinha. Não sei se eu sou exagerada. Sou muito sensível. Mas eu tô muito quebrada. E um lado meu, assim, do corpo. Tá dando tipo umas fisgadas, assim. Do jeito que eu me mexo. Tipo, como se... Ai, como se machucou, assim. Ai, não tá legal. Ai, essa vida fitness não é fácil. Ai, já tô... Parece que eu tô meio fraca. Ai, não sei se é porque eu não comi ainda. Vou fazer comida. Mas hoje eu tô mais... Mas isso aí. Não vou desistir. Pelo menos ainda não. Ai, que pentear esse cabelo agora. E é isso. Ó o pratão dela. Tô com fome. Ai, ai. Agora eu vou assistir um filminho. Esse aí mesmo, ó. Pode ligar pro meu irmão. Fala do nosso acordo. Vai ter que inventar uma história pro meu pai. Vou assistir agora. Comer. Ai, gente. Eu comi uma tangerina de sobremesa. Depois da minha janta. E... Quero dizer pra vocês que... Tá tudo doendo. Tudo. Tudo. Ai, gente. Eu sou muito sensível. Como é que eu vou aguentar isso? Ai, eu me mexo. Dói. Ai, eu não tô legal. Hoje tá punk. Hoje foi o terceiro dia de academia. E eu tô ferrada. Assim, tipo... Meu corpo tá ferrado. Assim, tá tudo doendo. Tô desanimada. Mas é isso aí. Uma boa noite pra vocês. Curtam. Se inscrevam no canal. Gente, meu canal é novo. Então me ajudem aí. Compartilhem. E ativem o sininho pra vocês receberem todas as notificações, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. E amanhã eu mostro um pouquinho mais do meu dia. Tchau. E amanhã eu mostro um aqui.